Uma ferramenta de pagamento que caiu no gosto do público é o PIX, né Carol? Muito utilizado. É verdade, Gabi. Eu uso sempre. Todo mundo. Mas essa ferramenta, infelizmente, tem sofrido golpes. Por isso, o Banco Central desenvolveu dois meios de segurança que facilitam o bloqueio e a recuperação do dinheiro em caso de fraudes. O PIX já se tornou o meio de pagamento eletrônico mais utilizado pelos brasileiros. Em dois anos de funcionamento, ele já superou os métodos tradicionais, como TED, DOC, boleto e cheques. E para proteger as pessoas contra fraudes e golpes, o Banco Central vem modernizando o sistema. E entre as modernizações estão o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução. Imagine a seguinte situação. Você faz uma compra em um site não tão confiável, assim que conclui a transação e efetuou o pagamento pelo PIX, descobriu se tratar de um golpe. Se o banco desconfiar dessa operação, é acionado o bloqueio cautelar do dinheiro por até 72 horas. Nesse tempo, o banco vai avaliar e se realmente se tratar de uma fraude, o dinheiro será devolvido ao pagador. Já o mecanismo especial de devolução do PIX pode ser acionado tanto pelo banco como pela vítima. A novidade agradou esse estudante. Muito menos burocracia e hoje em dia o tempo é muito importante para a gente. Então, acho que essa ferramenta é muito importante. Para usar a funcionalidade, é necessário registrar um boletim de ocorrência e comunicar o ocorrido à sua instituição financeira pelos canais oficiais de atendimento ao cliente, o saque, ouvidoria ou chats de aplicativos. Mas o Banco Central alerta que o bloqueio cautelar e o mecanismo de devolução não podem ser utilizados para desfazer uma compra, por exemplo. Eu comprei alguma coisa no site, por exemplo, e sei lá, veio outro produto, o produto veio danificado e eu quero o meu dinheiro de volta. Não é para reclamar com o meu banco, né? O desacordo comercial eu resolvo com a loja que eu comprei. Então, eu tenho que entrar com a loja e se a loja concordar, ela vai devolver os recursos. O mecanismo também não serve em casos em que o pagador se confunde e faz transferência para um PIX errado. Genivaldo se enganou no valor do PIX. Ao invés de pagar R$ 32,00, ele fez uma transferência de R$ 320,00. E me devolveu, retornou para a minha conta. Já o Carlos foi pagar um Uber e passou o PIX para a pessoa errada. Imediatamente, ele entrou em contato por telefone e conseguiu a devolução do valor. Eu mando uma mensagem que ia estornar o valor até o final do dia. E, pelo menos dessa vez, eu tive sucesso, né? Eu me devolver o dinheiro. As pessoas têm que ter o cuidado de olhar aquela tela antes de colocar a senha, olhar o nome da pessoa e se certificar que, de fato, você está fazendo o PIX para a pessoa que você quer fazer. Se tiver um nome muito diferente, uma coisa estranha, ou você está comprando um produto em uma loja e vem um CPF ali, desconfia. Isso não é usual, né? Pode ser uma fraude. E aí é só não autorizar o PIX que a fraude não acontece.